Salvador. Cidade, município e capital do estado da Bahia. Foi a primeira capital do Brasil. Antes de ser território, foi verbo. E agora é substantivo próprio e carrega em seu nome o peso de uma possibilidade. Salvação não se dá, se conquista. Às vezes é vendida. O embate sempre ocupou o terreno da revolta, da curiosidade, da diferença e da cor. Salvador é uma cidade colorida, enérgica e sabida. Suas ruas cospem saberes, formatos, linguagens, línguas, pernas, quadris, pulso, peito, veia, criação. É a arte que em primeiro funda os becos e vielas. Uma vez, sendo entrevistado por Clarice Lispector, Caribe afirmou que Salvador parece uma cidade encomendada para artistas plásticos, escritores e cineastas. Que por aqui, tudo funciona como uma incubadora para essa gente. Mas afinal, quem é essa gente?